Um sorriso negro, um abraço negro Ai, felicidade, eu sempre Vem pra sempre, vem pra sempre, vem pra sempre Vem pra sempre, vem pra sempre Um sorriso negro, um sorriso negro Um abraço negro, ai, felicidade Vem pra sempre, vem pra sempre 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 Pega de ser amor, é muito mesmo a gente Eu sou a respeito, eu abracei Ai, felicidade, eu sei que eu Pega as redes sociais, eu sei que eu Pega a vida, a liberdade, eu Pega o desespero, pego a inspiração Pega as redes sociais, eu sou o mundo Pega o é, sou o seu Pega o que já foi escravo Pega a vida, a verdade Pega a justiça, eu Ele também é saudade Eu sou o meu, sou o meu, sou o meu Com a brasileira, fica bonito Ai, felicidade, eu sei que eu Pega as redes sociais, eu sei que eu Pega a vida, é verdade Pega a vida, é verdade Pega a vida, a liberdade Pra quem sabe dar, amar, cada vez arraia Se você não sabe o que é ser dar Pra quem dá dor, você é Olha, eu sou da fé no preto Eu sou da Deus, eu me amo acertar Passar por lá, mas se me der pra beber Quero ver alguém amar, acho que eu vou viver Não dá dor, não dá dor, já eu não sei Não dá dor, não dá dor, não dá dor, já eu não sei Não dá dor, não dá dor, não dá dor Quando lá, mas se me der pra beber Passar por lá, mas se me der pra beber Se você não sabe o que é ser dar Pra quem dá dor, você é Olha o seu da fé no preto Eu sou da Deus, eu me amo acertar Passa por lá, vai sem pedra na pele Quero ver alguém amar, mas eu queria A minha chave é você, e eu sempre vou